O vídeo a seguir mostra a coleção científica de paleontologia do Sema Fauna Caatinga. São abertas gavetas de um armário deslizante com três repartições, onde há exemplares de alguns fósseis, de peixes e de insetos. Além disso, utiliza-se uma lupa de mesa para visualizar alguns fósseis. Oi gente, tudo bem? Me chamo Amara Antônio, sou estagiário do Sema Fauna Caatinga e vim mostrar um pouquinho da coleção paleontológica do Museu de Fauna Caatinga. Bem, a paleontologia é uma ciência que estuda os organismos que viveram na Terra em outro tempo. Tal área ajuda a entender a evolução das espécies e como os ambientes do planeta se modificaram ao longo de sua história geológica. O fóssil pode ser descrito como resto ou vestígio de um ser vivo que habitou o planeta Terra. A partir deles, é possível obter informações que são utilizadas para o entendimento da evolução da vida através do tempo. Após entendermos esses conceitos, podemos conhecer o acervo da coleção paleontológica. As peças desta coleção ficam no Laboratório de Paleontologia e Evolução de Petrolina, o LAPET. Atualmente, a coleção conta com 121 peças tombadas, sendo 8 peças da formação Trato e as outras 113 oriundos da formação Romual. Alguns fósseis, como os oriundos da formação Trato, não precisam de preparação, pois é visível a existência de restos de algum organismo nas rochas nas quais eles são encontrados. Por outro lado, em alguns locais, como na formação Romualdo, ocorre uma busca ativa por fósseis. Essa pesquisa é feita através da quebra das rochas presentes no ambiente e verificação da ocorrência de vestígios de algum ser vivo nelas. Alguns fósseis presentes na coleção do LAPEP são provenientes da Chapada do Araripo. Para ser mais específico, estes exemplares vieram das cidades de Nova Olinda, Araripina e Bodocó. Os fósseis da formação Romualdo são mundialmente conhecidos pela sua qualidade, pois eles apresentam a preservação em 3D dos organismos. Já a formação Trato é bastante relevante porque ela registra eventos ecológicos de predação. O acervo desta coleção é muito significativo, pois ajuda a esclarecer como se deu o processo evolutivo na região do Nordeste brasileiro. As peças são utilizadas para trabalhos de conclusão de curso e para divulgação científica. Além da importância histórica e biológica, tais fósseis são muito valiosos a nível mundial. A coleção presta serviços públicos de depósito, identificação e empréstimo das peças armazenadas. Ela também é utilizada para pesquisa tecnológica e educação superior, contribuindo assim com a capacitação de diversos setores da sociedade. E quem visita esse laboratório? Além dos professores, discentes e pesquisadores de outras universidades, o LAPEP recebe estudantes do Ensino Médio e visitantes do Museu de Falam da Caatinga. Muito legal, né, pessoal? Bem, para mais informações e conteúdos, sigam as nossas redes sociais. Tchauzinho!